Domingo, 13 de dezembro de 2015, estou aqui em Santos, na Avenida General Francisco Glicério, pertinho do Canal 2, onde vai surgindo uma estação do VLT. Lembrando que o VLT, um dos trilhos, vai passar por aqui, onde eu estou pisando, né? Então a Avenida Francisco Glicério, ela vai ficar dividida em duas, né? Mas, vou mostrar aqui pra vocês o Canal 2, que a gente já começa a perceber como é que vai ficar a pista. Que vai levar os carros no sentido São Vicente. Lembrando que aqui a Avenida, o Canal 2 é a Avenida Bernardino de Campos, que será o nome desta estação do VLT, que está sendo aqui construída em Santos. E eu vou mostrar pra vocês, vamos chegar aqui no Canal 2? Vocês lembram que alguns meses eu já mostrei um vídeo que havia uns trilhos que cruzavam aqui o Canal 2, né? Os trilhos da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Então, esses trilhos, essa ponte ferroviária, a gente até ainda vê aqui um pedacinho, a marca dos trilhos da Estrada de Ferro, antiga, e agora foi substituída pela essa ponte do VLT. Agora, anotem aqui a diferença. Então, uma pista do VLT vai passar aqui, trilhos, né? Ali os outros trilhos. E aqui a nova pista da Glicério no sentido São Vicente, que já começa aqui, olha, já está praticamente pronta aqui esse pedacinho aqui, né? Apenas esse trecho. Então, a gente começa a ver que vai haver mudanças. De repente, aqui pra fazer a avenida vai continuar pra lá. Que é o que o projeto está mostrando. É isso aí, pessoal. Um vídeo rápido, mostrando pra vocês aqui o semáforo já ali preparado. Então, que mostra que logo, logo vai ser liberada esta pista aqui para os carros. E é aqui, o Canal 2 e o VLT aqui. Aí, havendo a liberação da pista para os carros, ficará mais fácil das obras do VLT prosseguirem. Então, os carros vão seguir em frente aqui e o VLT à esquerda. Valeu? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.